O Hospital Mariano Coelho, aqui em Currais Novos, conta agora com equipamento de hemodiálise para pacientes da unidade de terapia intensiva. O funcionamento teve início na última semana, na sexta-feira. Para a gente aqui do Hospital Regional Mariano Coelho é uma conquista muito grande. Nós temos um fluxo muito grande de pacientes. A gente tem uma referência no estado para cirurgia, clínica médica, UTI. E muitos pacientes, a gente recebe muitos pacientes graves, e desses pacientes muitos acabavam precisando de hemodiálise. E a gente sempre ficava na tentativa de regular esse paciente para outro local, dependendo de outras vagas em outros locais, para poder dializar. E hoje, com essa vitória, a gente vai conseguir dializar nossos pacientes aqui. A máquina da hemodiálise chegou, a gente vai fazer hemodiálise aqui na UTI. Vai poder transferir para clínica médica, clínica cirúrgica e pronto-socorro para pacientes que necessitam desse suporte de urgência. E realmente é uma vitória muito grande e a gente está muito feliz com tudo isso. Queria deixar agradecimento para toda a gestão, tanto do município como do estado, como a direção do hospital, que conseguiu essa vitória aí para a gente. De acordo com o prefeito Aldon Júnior, a gestão vislumbrava a chegada do equipamento há tempos, só que não foi concretizada pela licitação ter dado deserta em mais de uma ocasião. O estado já tinha deflagrado, por três oportunidades, essa licitação para a prestação desse serviço na UTI aqui do Hospital Regional Mariano Coelho. É importante que a população saiba. Isso aqui não é a hemodiálise da clínica, que o paciente vai três vezes por semana. Isso aqui é a hemodiálise da UTI. Quando uma pessoa precisava da UTI, que precisava do serviço de hemodiálise, tinha que ser deslocado para outro hospital e nisso podia correr risco de vida. Então agora a UTI do Hospital Regional Mariano Coelho passa a ter o serviço de hemodiálise dentro da própria UTI e ainda vai poder dar um suporte ao pronto-socorro. Se um paciente chega grave lá no pronto-socorro, precisar estar na sala vermelha e necessitar desse equipamento para fazer uma hemodiálise também está interligado o serviço aqui dentro do hospital. Então isso é uma conquista muito grande, isso aqui vai salvar muitas vidas. Doutor Eduardo também é profissional do hospital e trabalha na unidade há quatro décadas. Ele se emocionou ao falar sobre mais essa conquista. 44 anos que eu trabalho aqui nesse hospital e esse foi um sonho realizado e eu me sinto até emocionado. Perdemos muitos pacientes por falta desse serviço. Mas hoje o Arnovos tem a satisfação e a glória de ter dentro da UTI e se precisar também no pronto-socorro, em pacientes graves, uma hemodiálise que salcará com certeza. Já salvou, já fizemos quatro procedimentos, já salvou, já salvou quatro pessoas que estavam aqui esperando. E para acrescentar mais, eu queria também dizer que já estamos contando com o serviço de ultrassonografia para as urgências durante dez dias seguidos dentro do hospital. Porque a gente tem dois aparelhos de ultrassonografia, mas a gente não tinha o profissional. E hoje nós temos dez dias, o que nos auxilia muito no serviço de cirurgia de urgência. A direção do hospital descreveu a conquista como importante e destacou que a atuação faz parte da rede CESAP, recebendo pacientes até de outros municípios. Então, assim, a abertura do serviço de hemodiálise, da urgência dialítica, é um avanço muito grande para o hospital. Então, a gente vai conseguir atender esses pacientes que estão nessa urgência. Antes, a gente tinha que transferir os pacientes de UTI para UTI. Hoje, nosso hospital é referência estadual, com leito de UTI para hemodiálise. Inclusive, hoje, tem um paciente de outra cidade, de São José do Mipibu, que está aqui, foi transferido para cá para fazer esse procedimento. Então, assim, mostra que o Mariano Coelho é um hospital, além de ter a referência regional, é um hospital que tem a referência estadual. Então, mostra o potencial do Mariano Coelho. Então, a gente fica muito feliz, cada dia mais evoluindo, crescendo e beneficiando a população, não só de currar novos, seridó, como também do Estado.